A pecuária sustentável reúne um conjunto de técnicas que tem o objetivo de produzir carne, couro, leite e derivados com consciência ambiental, eficiência, bem-estar animal e responsabilidade social. É um caminho sem retorno para a produção brasileira. Acredito que o Brasil já caminhou bastante. A gente tem coisas como a integração lavoura-pecuária, a redução do ciclo da pecuária e também o uso de nutrição animal para melhorar a produtividade. Então a gente vem caminhando bastante nos últimos anos, tanto na agricultura quanto na pecuária. Sistemas integrados são manejos que unem produção agrícola, pecuária e florestal dentro de uma propriedade. A ideia é então promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental e a otimização do espaço por meio de práticas sustentáveis. Esse sistema surgiu como uma alternativa para reduzir os custos de produção, diminuindo os impactos no meio ambiente. Esses manejos auxiliam na recuperação de pastagens, rotação de cultura, diminuição do risco financeiro e aumento da rentabilidade por hectare de terra. Atuar de forma sustentável deve ser uma meta de todo pecuarista, até mesmo para se manter competitivo no mercado. Para o presidente da GTPS, o diálogo entre todos os elos da cadeia é amplo e importante. O GTPS leva exatamente todos os players da indústria para uma mesa redonda, conversando desde o produtor, junto com a indústria, os frigoríficos, as ONGs, os bancos, o varejo. Então eu acho que é um diálogo mais amplo. O papel do governo também, então todos têm que sentar na mesa e conversar sobre as possibilidades que a gente tem de reduzir ainda mais os impactos ambientais. Para o executivo, a busca do produtor é rentabilidade e baixo impacto ambiental. O produtor busca fazer uma produção melhor, com mais rendimento e com impacto menor. E as duas coisas andam em conjunto. A gente vê muito que a produtividade e a eficiência melhora também com investimentos na área de sustentabilidade. Então era um grande paradigma investir mais para conseguir uma produção sustentável, era um detrator do ganho do produtor. Então eu acho que o grande dilema do produtor hoje é como conseguir ser pago ou conseguir um rendimento fazendo esses investimentos na sustentabilidade. Mas a médio e longo prazo a gente já vê que uma pecuária mais sustentável é mais eficaz, traz menos desperdício e com isso automaticamente também melhora a rentabilidade. Então as duas coisas andam em conjunto. Vale reforçar que o GTPS é uma entidade sem fins lucrativos criada em 2007 pela reunião de representantes dos seis elos da cadeia produtiva da pecuária. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, The Digaton Challenge. Apoio, SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.